Um jovem morreu num acidente de moto, gente. Esse acidente aconteceu ontem à noite, nessa quarta-feira, lá em Barbacena. Rabon Chaya, que tem as informações, vai explicar pra gente como mais essa morte aconteceu. Ô, Boa, segundo a Polícia Militar, esse jovem de 19 anos bateu com a moto na lateral de um ônibus no bairro Andaraí. Primeiro, ele teria encostado, ele esbarrado em um carro, depois teria perdido o controle da direção e aí sim se chocado contra esse ônibus. O rapaz, ele foi parar debaixo do veículo. Ainda de acordo com a PM, o motorista não viu o momento do impacto, ele só parou porque foi avisado pelos passageiros sobre o acidente, viu? E no caso, olha só, o Samu também esteve lá no local, mas infelizmente, esse jovem de 19 anos, ele já estava morto. O motorista de 44 anos, que estava na direção desse ônibus, ele informou aos policiais que quando foi virar com o veículo à direita, ele deu seta, Boa. Agora as causas desse acidente vão ser investigadas pela polícia civil. E a gente vai acompanhar ali essas investigações, você está vendo mais uma morte no trânsito, uma morte envolvendo um motociclista, esse um jovem de 19 anos, você está acompanhando mais uma vez na tela o momento desse acidente. Você está vendo ali que o ônibus, ele faz uma conversão, ele entra na rua da direita, na hora que o motociclista bate nessa lateral. É claro que as causas desse acidente vão ser investigadas, a perícia esteve lá, fez todo o mapeamento do local onde esse jovem, infelizmente, perdeu a vida, os depoimentos de quem estava por ali, viu o que aconteceu. Mas fica um risco, gente, para essas situações ali, eu não estou falando que isso tem a ver, que isso motivou esse acidente, mas eu quero aproveitar o gancho desse acidente para chamar atenção para a ultrapassagem pela direita. Não se pode ultrapassar, é proibida a ultrapassagem pela direita pelo Código de Trânsito Brasileiro, justamente para poder evitar esse tipo de situação. E a gente vê ali, você está vendo o motociclista, ele passa pela direita desse ônibus que ia fazer essa conversão à direita. Então, esse tipo de ultrapassagem é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu quero aproveitar essa situação para reforçar isso. Uma morte no trânsito, que a gente está aqui mostrando hoje no Alerta, e a gente redobra aqui o pedido para o pessoal tomar cuidado na direção, principalmente quando estiver pilotando moto. Sim, os motociclistas e também os outros condutores, porque a gente contou aqui desde semana passada vários episódios ali de pessoas que estavam de moto e que morreram em acidentes de trânsito, acidentes alguns muito graves, com imagens impactantes. Só que nesses acidentes na rodovia, o que a gente contou é que tinha uma batida de frente provocada pelo carro que estava na contramão, de acordo com as informações da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, as forças de segurança que estavam nesse local. Então, fica esse alerta aqui que o Ramon trouxe para quem está dirigindo moto e para quem está de carro também, que tem que administrar ali a presença no trânsito, com carro, com moto, com ciclista, com pedestre, com todo mundo que precisa transitar. Então, vamos lá.